Bom dia, meu nome é Wilson Barbosa, sou palestrante em autoconhecimento terapeutolístico Mestre Henriqueano e esse é o canal do Amor Autoconsciente e a proposta deste canal é transmitir, compartilhar as questões da alma, as questões do autoconhecimento e falando brevemente sobre a minha caminhada eu comecei aos 15 anos me perguntando o que era liberdade e o que era direito e passei algumas semanas meditando sobre esses dois aspectos na minha vida com 15 anos. Eu pensava comigo, afinal o que eu estou fazendo nesse planeta? Por que as pessoas se matam? Por que existe fome? Por que existem guerras? Eu não entendia nada disso. E pensando comigo mesmo, disse assim, pode vir me buscar que eu já estou pronto, pode me levar embora que eu não quero ficar aqui. Mas aí estou aí com 59 anos e essas questões todas da alma têm sido a tônica da minha vida. E uma das questões principais que existem em todos nós é que nós deveríamos olhar com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção para começar a dar os primeiros passos dentro do autoconhecimento é a auto-observação de si. O que está acontecendo dentro de mim? Por que que está acontecendo isso? Da onde vem isso? Para onde eu vou? O que que vai ser feito dessa vida, dessa minha existência? E são essas coisas que todo buscador, que todo aquele que procura o autoconhecimento está se inquirindo, está se perguntando. E para isso é preciso que nós tenhamos um olhar, o nosso olhar, para dentro de nós. Para aquilo que nós estamos pensando, para aquilo que nós estamos sentindo, para as coisas que nós estamos fazendo numa linha da vida, nessa linha linear da nossa existência. resistência. E por esse motivo, e por assim dizer, olhando para dentro de si, é que nós vamos começar a verificar realmente como nós somos. E eu vou usar o exemplo da resistência. Nos últimos anos eu tenho dado uma atenção especial especial às resistências. Porque eu entendi que a lei da atração, ela só funciona, ou seja, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós pensamos e sentimos, ou que nós desejaríamos para nossa vida, ou desejamos para nossa vida, só se manifesta, só vem nas nossas mãos, se nós estivermos conscientes daquilo que nós queremos. desejamos. Ou seja, colocando uma atenção plena nas coisas que nós desejamos. E essas coisas, elas só vêm realmente para nós, se nós estivermos bem conscientes, se o desejo for muito intenso, se nós estivermos vivendo aquilo na nossa vida. pode ser que, num primeiro momento, isso não esteja se manifestando no agora, mas existe sim a possibilidade disso acontecer. Em que momento? Em que situação? Não sei. Cada um há de saber dentro de si qual é o melhor momento. Como definir isso? estando em equilíbrio, estando em paz, estando em harmonia. Principalmente, cada um dentro de si. Porque é isso que vai fazer realmente a grande diferença na vida de todos nós. Como eu faço isso? Primeiro lugar, não adianta nada eu querer uma coisa muito mentalmente. Não, eu desejo um carro, eu desejo ficar milionário, eu desejo uma casa. Se dentro de mim, se dentro das camadas mais íntimas que existem dentro de cada ser humano, do seu inconsciente, subconsciente, infraconsciente, ou seja lá o nome que você quiser dar para isso, mas é a ponta do iceberg, é muito pequena. Então é necessário uma atenção muito plena dentro de si para poder encontrar realmente o que está nos sabotando dentro de nós. O que que nos impede de chegar onde nós queremos chegar? E quando eu comecei a estudar a lei da atração e a física quântica, eu entendi que são as resistências as maiores causadoras das nossas infelicidades. E isso ficou uma coisa muito palpável, muito visível para mim, muito claro. Eu passei meses estudando o filme, ouvindo, vendo, ouvindo e vendo, tanto o segredo quanto quem somos nós, o um e o dois. E foi assim que eu comecei essa caminhada de autodescoberta. E eu já tinha lido um livro, quando eu falo lido, na verdade eu fiquei perto de um ano, aproximadamente, lendo O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. E dentro desse livro, ou neste livro, e essa mensagem dele, com relação ao poder do agora, ele nos remete ao quê? Ele nos remete à parte interna, nós, dentro de nós. O que nós somos dentro de nós? Ou seja, eu estou vivendo um momento presente, eu estou no agora, vamos supor, eu tenho determinado sofrimento por um abandono qualquer. Pode ser até o abandono do cachorro, e o cachorro foi embora. Ou pode ser uma perda. Pode ser uma perda emocional, pode ser alguma coisa física, pode ser o feijão que queimou, pode ser qualquer coisa. E aquilo dispara no nosso cérebro as sinapses, que são as memórias, ah, o feijão acabou, ah, o cachorro foi embora, ah, a pessoa foi embora. Aí isso nos causa uma dor, e essa dor é causada, é uma química que aciona as células, e as células respondem através do emocional. Nosso emocional está nas células. E isso é uma coisa que tem que ficar muito clara para quem quer o equilíbrio emocional. Para quem quer conquistar as coisas da sua vida. Tem que haver uma compreensão, tem que haver um reconhecimento consciencioso, consciente, olhando para dentro de si, mas não brigando, aceitando aquilo, porém sem brigar. E é isso que o Eckhart Tolle fala. A aceitação do momento presente sem brigar com aquele momento. Deixar que aquilo venha, que se manifeste. Não é sair por aí, batendo, quebrando as coisas. Não, não é isso. É permitindo-se sentir exatamente como as células estão reagindo. Como é que é o emocional? O emocional é célula. O emocional é química. Como eu reajo com isso? Quais são os meus pensamentos, os meus sentimentos? Quem sabe pior ainda as minhas ações em relação àquela coisa? Que bom se houver um arrependimento. Posterior. Deita a cabeça no travesseiro, dorme e larga esse probleminha lá dentro. E no dia seguinte ouve a tua consciência. Ouve a tua consciência, ouve a tua intuição, porque ela vai te dizer o que aconteceu. Mas se der para fazer na hora, é melhor ainda. Para tudo. Para. Simplesmente para. Deu para parar? Ok, legal, ótimo. Maravilhoso. Relaxa. Solta o corpo. Solta. Soltar. Pega uma coisa qualquer. O exercício de soltar, ok? Peguei essa pedrinha aqui, ó. Peguei. Estou segurando ela firme. Ok? Isso é prender. Estou prendendo o pensamento? Estou prendendo o sentimento? Estou prendendo alguma coisa? Então solta. O que é soltar? É soltar a coisa. Joga. Vai para lá. Me solta. Me solta. Relaxa. Solta o corpo. Solta aquele pensamento dentro de si. Solta o sentimento. Sem dar a ação. Apenas permite que ele esteja lá. Mas se solte. Relaxe. Pronto. Está pronto para sentir o que é aquilo. Permita-se olhar para dentro de si sem identificação. Aí, nesse momento, você vai começar a perceber que existe uma resistência lá. E eu já senti resistência até nos ossos. Eu estava todo relaxado e os ossos estavam tensos. Como é que é isso? Ah, é o osso. O osso não tem tensão? Tem. Claro que tem. Tem o emocional. Tem a célula. Tem a molécula. Tem a energia. Tem os elétrons. Os prótons. Os neutros. Está tudo lá. Prótons e neutros não têm reação, mas estão lá. Não têm resistência aparente. Mas tem. Mas se manifesta na parte física. Então, na medida em que nós vamos percebendo que essas reações, que essas coisas estão nos impedindo de sermos realmente felizes, nós começamos a levar luz para aquela região do nosso corpo, do cérebro, do cérebro, das células, das sinapses, enfim, de tudo, autoconsciente. E aí nós nos permitimos, não adianta ficar brigando consigo. Vai ficar brigando contigo o tempo todo. Ah, porque eu não queria ser assim. Ah, porque eu tenho que ser diferente. E vai criar uma resistência. Vai ser pior. Vai ficar batendo no muro. Não vai resolver nada. Só vai piorar. Por quê? Porque tu quer uma energia positiva e vai puxar uma energia negativa. Eu quero isso, mas eu estou vibrando aqui. Eu quero energia positiva, felicidade, abundância, prosperidade, um amor. Mas eu estou vibrando aqui embaixo, onde tem raiva, tensão, amor não resolvido. Será que eu vou atrair? O semelhante se atrai. Então, eu tenho que sair desse nível, que é o nível inferior, e puxar a minha energia. Ou seja, me equilibrar para que essa energia possa subir naturalmente. Então, se eu estou inconsciente e eu preciso de luz, e eu tenho a luz, então eu trago a luz para o inconsciente, e o inconsciente se eleva. Esse é um processo natural de reconhecimento das trevas que existem dentro de cada um de nós, que nós não conhecemos. E na maior parte do tempo, essas trevas estão relacionadas com mensagens inconscientes subliminares que foram plantadas dentro da nossa mente para que nós possamos atuar de uma determinada maneira, roboticamente falando, manipulados pelo sistema. Então, vamos tirar o sistema arcaico, uma coisa que foi plantada dentro de nós, e vamos trazer a luz à inconsciência, elevar esse inconsciente, trazer o inconsciente para a luz. Ele vai se iluminar naturalmente. Então, as respostas virão. E o Deepak Chopra, ele diz o seguinte, que nós podemos mudar toda a nossa estrutura celular. É só a gente querer. Então, se eu tenho pensamentos negativos, eu vou interferir negativamente nas minhas células. Se eu tenho pensamentos e sentimentos conscientes, positivos, de amor, de compaixão, de consciência, então eu elevo a frequência das células. E se eu não sei o caminho, pergunte. Não é perguntar para mim. Pergunte para o seu Deus. Pergunte para o meu Deus. Deus, o que eu preciso saber agora? Que ele vai te iluminar. Ah, mas vai mandar uma cartinha, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp? Não. Não é nada disso. Não é WhatsApp. É uma frequência muito mais elevada, mas nós já estamos conectados. Só que tem que se permitir sentir. Aceitar. Esse é o pulo do gato. Aceitação. Aceitar a intuição. Aceitar a consciência. O que a minha consciência está me dizendo? O que eu fiz de errado? Fiz de errado alguma coisa para outra pessoa? Ela conserta. Errou, roubou. Sei lá o que fez. Cruzou o caminho. O caminho. Conserta. Ouve a sua consciência. Não é minha. A sua. Quero convidar todos para se inscreverem no canal. Quero agradecer também as pessoas que já se inscreveram. 50 inscritos. Quero agradecer com as pessoas que estão compartilhando a mensagem. Porque essa mensagem é uma mensagem para a humanidade. É a minha mensagem. É o meu compartilhar, mas é a mensagem de todos. E quem for tocado, que mantenha, que ajude a compartilhar essa mensagem. Talvez não seja dessa forma. Talvez seja de outra forma. Talvez seja da sua forma. Não importa. Faça. Faça por si, em primeiro lugar. E depois, se puder, faça pelos outros. Mas lembre-se sempre. Livre arbítrio. Cada um tem seu tempo. Cada um tem seu momento. Então, meu convite. Se inscrevam. Deixem seu comentário aqui embaixo. E também, se gostarem, deixem seu like. Tenham todos um bom domingo. E uma maravilhosa semana. Que vai se iniciar amanhã. Sejam muito felizes. E estejam em paz. E estejam em paz.